Olá gente, muito bem-vindo, você que está ligadinho comigo aqui no nosso canal nessa terça-feira, dia 9 da quinta semana da Páscoa veio aqui aprender o Salmo responsorial, o Salmo da Semana, o Salmo do Dia e este Salmo é o Salmo 144 Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso que tonalidade que está, ré maior, tá certo? Nós temos aqui três estrofes e não tem flexa, viu gente? Tá bonito o Salmo, vem comigo, vamos aprender a cantar A primeira estrofa Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquem E os vossos santos com alvores nos rendiram Morre a glória e o esplendor de vosso reino E saibam proclamar vosso poder A segunda estrofa Para espalhar vossos prontinhos entre os homens E o futuro do vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder é de geração em geração A terceira estrofa Que minha boca canja a dor que eu conheci E que bendiga todo o seu santo nome Desde agora para sempre pelos séculos Desde agora para sempre pelos séculos Ó Senhor, vossos amigos Anos e o nosso reino é um reino Bonita canção, vale a pena você conferir Vale a pena você aprender a cantar E depois compartilhar com seus amigos Na sua rede social Tá bom, gente? Eu fico aguardando você Deixa aí os seus comentários E até amanhã com mais um Eu sou o Modinho, uma vó, tchau! São momentos de graça e luz Um momento se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Um momento se estende